Lógica de mercado de Cecília Lobo O seu medo não é seu. Ele foi desenhado para vender arame farpado, câmeras de segurança e guerras. O seu desejo não é seu. Ele foi inventado para gerar frustrações e vender comprimidos, bibelôs, maquiagem. O seu instinto de mulher foi artífice do fabricante de bonecas. A sua vaidade, a sua inveja, a sua insegurança são protótipos de marketing bem-sucedidos de perfumarias francesas.